Pois maninho tomou um conhaque dré E disse assim meu poeta vale a pena Dá um ar roxo também numa morena Numa noite que a coisa nunca der Meu negócio todo ele é com mulher E mulher nunca sai do meu sentido Seja ela de calça ou de vestido Só não quer negócio é com viado Se amar com a morena for pecado Ninguém reze por mim que eu tô perdido Vivo doido só pelo uma morena Tão simpata, tão linda, bem de bela O meu coração eu dei a ela Todo tempo essa dona vale a pena Pele fina e amor ainda é pequena Seu cabelo pra mim meio comprido E o seu corpo por Deus já foi tingido Só que não tem mancha de pecado Se amar com a morena for pecado Ninguém reze por mim que eu tô perdido Eu já sei que lhe ama vale a pena Eu lhe tenho pra sempre no meu peito Que a morena lhe amo desse jeito Do corpo que tem a boca pequena Que se for pra eu amar uma morena Eu jamais eu lhe tiro do sentido Eu enfrento até chumbo derretido Sem medo de me tornar afinado Se amar com a morena for pecado Ninguém reze por mim que eu tô perdido Uma linda morena for pecado Ninguém reze por mim que eu tô perdido Uma linda morena sertaneja Certo dia assinei um documento Foi depois desse nosso casamento E na saída eu com ela lá da igreja Ela disse você é quem me beija Meu amor com ela está dividido Pois eu durmo com ela e sou marido E já já tenho moreno gerado Se amar com a morena for pecado Ninguém reze por mim que eu tô perdido